Máxima Gourmet, a maior revenda da Eletromec do interior do estado de São Paulo, hoje traz a linha Vetro, trazendo sofisticação, um layout maravilhoso e muita tecnologia. Vamos começar pela Vetro Bottom. Olha essa geladeira, que é geladeira e freezer. Gente, olha que sistema inteligente. Em cima nós temos a geladeira e embaixo nós temos o freezer. Além de lindo, porque esse produto é maravilhoso, ele é extremamente inteligente. Você pode optar por comprar duas partes e fazer um layout duplo. Aí nós temos aqui uma torre que traz o micro-ondas, o micro-ondas flat. Aquele que esquenta e gratina ao mesmo tempo, com um novo layout e um novo sistema. Tudo isso unindo um layout maravilhoso. Gente, é muito chique, né? Agora, olha o forno elétrico de convecção. Gente, esse sistema é sensacional. Você consegue assar duas coisas ao mesmo tempo e um sabor não interfere no outro. Eu quero assar um peixe e eu quero assar um bolo, é possível, sem que os sabores se misturem. É sensacional. É tecnologia junto a um layout maravilhoso. E para completar a família Vetro, nós temos o cooktop que traz uma boca tripla, com uma capacidade tão grande que substitui o fogão. São 7 mil watts de potência. É a família Vetro da Eletromec, na máxima gourmet em Ribeirão Preto. A maior revenda do interior do estado de São Paulo. Venha conferir este produto, estes produtos maravilhosos e muito mais. Todos os produtos Eletromec, num só lugar, na máxima gourmet em Ribeirão Preto, na avenida Senador César Vergueiro, 1141.